Música Exato, é uma data importante para todos nós ligados à educação. São profissionais que tem uma capacidade, uma capilaridade de trabalhar o processo educacional, acolher as nossas crianças, seja na iniciativa privada ou pública, mas criando um caminho transformador para todos eles. A Câmara não poderia deixar de passar essa data em branco e homenageá-los, dando esse grande abraço e essa satisfação nossa pelo trabalho de tanto amor e de tanta dedicação desses profissionais.